A produção de motocicletas alcançou 671 mil unidades no primeiro semestre do ano de 2022, segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares a Abraciclo. As maiores vendas são de motos da categoria Street, que são motos direcionadas para o uso urbano, de menor cilindrada e mais econômicas. Elas respondem por quase a metade das vendas no país. Se considerar as motos até 160 cilindradas, elas respondem por 83% do mercado. Este é o indicativo de que o consumidor brasileiro busca alternativas de transporte mais baratas e que rodam muito com um litro de gasolina. Alguns modelos superam os 41 quilômetros por litro. Josué Dalpiva, gerente de vendas desta loja de motocicletas, destacou que a primeira pergunta da maioria dos consumidores ao chegar na loja é quanto faz por litro? É a economia que os nossos produtos oferecem. Tem produto aqui que ele chega a fazer 42 quilômetros por litro. Então, por exemplo, além da confiança dos produtos e a autonomia, o cliente busca também o preço adequado que caiba no bolso dele. Quer dizer, ele tenta colocar na balança para a decisão de compra custo final e quilometragem por litro? Isso, custo e custo-benefício. Isso que a motocicleta oferece para o cliente. Mas não são apenas as motos de baixa cilindrada que entraram na alça de mira dos consumidores. As bicicletas elétricas também estão caindo na preferência, como uma alternativa não apenas de lazer, mas de mobilidade urbana. Estes modelos de bicicletas têm um auxiliar de tração elétrico, tornando o pedalar mais confortável. Os fabricantes asseguram que uma carga de bateria permite rodar até 70 quilômetros. O problema ainda está no preço, nos modelos que vão de R$ 7 mil a R$ 70 mil no Brasil. Mesmo com preços altos para a maioria dos consumidores, o ritmo de venda só cresce, destaca o empresário Anderson Baldo, que trabalha com a venda de bicicletas elétricas e normais em Pato Branco. O comércio está bem aquecido, o pessoal aderiu bastante ao esporte. Muito pessoal está comprando as bikes também no sentido de lazer e no sentido também de locomoção. Hoje a tendência está bem alta as bikes elétricas com pedal assistido. O legal delas é que para aquele pessoal entusiasta que não tem um vício, uma tendência do pedal, a bike elétrica veio para suprir essa necessidade. Então, por exemplo, na nossa cidade aqui, que é muito morro, ela é como se fosse um auxiliar que te empurra para você se deslocar com a bike. Então, o cliente e o ciclista novato, ele não perde aquela motivação e aquele prazer de pedalar. Com base nos números do primeiro semestre, a Abraciclo revisou para cima as projeções para 2022 e acredita que vai vender 10% a mais que o ano passado. Na próxima reportagem da série, você vai saber o que precisa para dirigir os chamados ciclomotores, qual a cilindrada necessária para se enquadrar nesta faixa e as diferenças entre ciclomotor, bicicleta elétrica e motocicleta. E aí E aí